As primeiras casas de pedra e cal cobertas de telhas foram construídas a partir de 1842 por Antônio José Martins. A quadra que viu nascer o distrito de Curralinho, atual Praça Duque Bacelá, teve como primeiras construções o prédio da prefeitura e o renque de residências que começa na esquina da rua Rio Branco. Pela nossa pesquisa, a primeira casa foi a casa de onde hoje é a casa do Seu Mildo, que é a antiga casa, e a casa do Seu Chico Policarpo também, que já saiu do... ele já foi modificada, e a casa que era exatamente a casa que era de Santo Antônio Bacelá, que foi a casa da avó dele. Data de quando a construção dessas casas? Olha, essas casas nós encontramos de 1852 até 1870. Esse período, esse período, essas casas eu tudo tinha. Meio período de construção da antiga igreja, meia igreja do Curralinho. Foi neste prédio que funcionou por muitos anos a casa Marque Jacó, pertencente a um grupo empresarial de Parnaíba, no Piauí. Era aqui o centro comercial da época. Aquele prédio ali, segundo, ele já é um prédio, não é tão antigo não, né? Ele já foi erguido, já não caiu uma casa antiga, mas ele é um prédio, já construiu já nas eras de 50 pra cá. A atual Rua Rio Branco, segundo o historiador, era chamada Rua do Carrapicho. Aqui foram erguidos casarões como dos Cunha e dos Couto. Ali, praticamente, na nossa pesquisa também, o primeiro nome daquela rua ali era Rua do Carrapicho. Por que Rua do Carrapicho? Porque não tinha calçamento e o Carrapicho no inverno dava quase no pescoço das pessoas, dava só com a cabeça de fora, era só uma vereda. Dali saía daqui da, hoje é a Rua Rio Branco, então pegava aqui da esquina do centro paroquial até na igreja de São Raimundo. Ali onde? A Casa dos Coutos. Aqui é a Casa dos Coutos. Geralmente, quando o senhor tinha o Couto, chegou ali em 1904, ainda era chamada Rua do Carrapicho. Toda a vila se assemelhava a uma letra H. As atuais avenidas Marechal Cordeiro de Farias e Doutor Luiz Raimundo foram por muito tempo chamadas de Rua do Trapiá e do Olho d'Água, respectivamente. Geralmente, quando os balaios passaram pelo brejo, eles travaram a luta, de acordo com o livro do Doutor Luiz Coitinho, entre as vilas do Garapa e do Curralinho.